Marcos CNR, e aí meu fela, e aí mano Marcos, depois de quanto tempo pode se tratar uma ginecomastia? Existe um tempo limite? Depois de um tempo ela fica irreversível ou não existe um tempo limite específico? Rapidinhas do tio, a série que é séria, mas tem o nome mais sem vergonha do Brasil. Pergunta excelente, meu querido fela Marcos, e o tempo pra consolidação da gineco é muito relativo. É importante entender que quando algum desses dois hormônios tá alto, eles estimulam a glândula mamária e causam um inchaço dela. Qualquer glândula em atividade alta fica inchada, afinal tem mais sangue circulando, ela tá funcionando mais. E pelo fato do estrogênio ser um dos hormônios que faz essa estimulação e da sua inibição da lipólise, é muito comum vir junto a lipomastia, mesmo em dietas com déficit calórico importante. E o tempo de se tornar irreversível é quando essa glândula deixa de ficar só inchada e de fato acontece a hipertrofia desse tecido. E existe um tempo limite pra isso acontecer sim, mas isso é muito variável. Já vi gineco com mais de um ano de atividade que regrediu completamente e outras que em seis meses já tinham se consolidado. E pra tirar todas as dúvidas é importante fazer um ultrassom pra conferir se aquele tecido ali é só gordura, se a glândula já consolidou ou ainda é só um tecido inchado em atividade. Quer ver sua pergunta aqui também, meu caro Fela? É só comentar aí aonde você estiver vendo o vídeo, se for pelo YouTube, Instagram ou Facebook com a tag hashtag rapidinha, que quem sabe ele não aparece aqui. Não esquece de deixar o like e vamos nessa!